Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Karina Andriotti, que está repleto de coisas natalinas para vocês. Confiram agora tudo o que vai rolar no programa de hoje. O máximo, né? É, eu também adoro, adoro também a Criari Móveis Planejados, que é onde você faz os móveis da sua casa com a sua cara. Então, se você ainda não conhece a Criari, corra até a loja e confiram, que também estão com grandes promoções agora para o Natal, né? Aproveite, então, e vá conferir lá, todinho, lá na Criari Móveis Planejados. E a Clínica Panelli também tem tudo o que você precisa. É uma clínica de saúde que atende vários ramos da medicina, da saúde, do bem-estar, da estética, odontologia. Então, agende uma avaliação na Clínica Panelli e vá lá conhecer a clínica, o que ela oferece, as aulas e tudo mais. Agora, vocês vão conferir aí a matéria com o Dr. Luiz Gustavo Prado, é o cirurgião plástico, falando aqui para o programa sobre a cirurgia plástica. Oi, pessoal! Hoje eu estou aqui com o Dr. Luiz Gustavo Prado, que é cirurgião plástico. A gente que tem muitas dúvidas sobre a cirurgia, as cirurgias hoje em dia plásticas, né? Então, hoje ele vai falar um pouquinho aqui com a gente e tirar algumas dúvidas. Oi, doutor, tudo bem? Oi, tudo bom, Karina? Tudo bem, telespectadores? Boa tarde, espero tirar algumas dúvidas aí, que são bastante corriqueiras aí no nosso dia a dia sobre cirurgia plástica. Bastante, doutor. A mulherada adora esse assunto. É, quem não sonha, né? Com os peitos bem bonitos, aquela barriguinha chapada. Doutor, então fala um pouquinho para a gente dessa febre que virou agora, a mulherada toda procurando por cirurgia plástica e coisa e tal. Bom, na verdade, a cirurgia plástica no Brasil, ela é bastante popular. O país, sem dúvida, que mais faz hoje procedimentos cirúrgicos dentro da cirurgia plástica no mundo, ultrapassou os próprios Estados Unidos, que eram, vamos dizer, os campeões mundiais em procedimentos. Então, é um país que, sem dúvida alguma, faz parte dos dois maiores expoentes em cirurgia plástica, Brasil e Estados Unidos. Haja vista que temos muitos encontros e meetings envolvendo esses dois países, que são os países que estão mais evoluídos, vamos dizer, em pesquisas, em número de cirurgias, em conhecimento, em trabalhos científicos, em estruturação de sociedades. Então, não tenha a menor dúvida que aqui há muitos profissionais muito bem preparados. A gente tem uma sociedade bastante sólida e, por isso, os procedimentos tendem a aumentar bastante, por conta da propagação do número de pessoas operadas. A procura, sem dúvida alguma, tem aumentado bastante. O importante sempre é o paciente saber como procurar um profissional adequado. Procurar um especialista, sobretudo, formado e diplomado pela SBCP, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, com diploma da AMB, que é a Associação Médica Brasileira. Então, para você ter a segurança de fazer uma cirurgia bem feita, bem realizada, por alguém bem preparado, sem dúvida alguma, o ponto mais importante é saber procurar o seu profissional. É saber procurar um especialista com diploma da SBCP. Como que a pessoa pode estar procurando isso? Hoje, pela internet mesmo? Fica muito fácil. É realmente assim, pela internet, você consegue colocar lá SBCP, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. É um link que vai abrir diretamente no site oficial da Sociedade Nacional. E, a partir de lá, você pode colocar o nome do seu cirurgião para avaliar e saber se realmente ele faz parte. Se o cirurgião plástico faz parte da SBCP, seguramente ele é médico, com um diploma, obviamente, de medicina. Seguramente ele é cirurgião geral, tem que ter o diploma de cirurgia geral para poder fazer depois a especialização em cirurgia plástica. E, também, cirurgião plástico. Para entrar na sociedade ainda tem uma prova depois, que é feita. Então, isso tem um rol pequeno, bem limitado, de profissionais que estão altamente qualificados para realizar essas cirurgias da maneira mais segura possível. É, então, olha, fica aí uma dica importante, mulherada. Primeiro, verificar se é realmente um especialista, né, doutor? Sem dúvida alguma. Eu acho que é a melhor maneira de começar, né? Porque é uma febre, como você mesmo falou, mas muitas vezes as pessoas acabam indo por indicação de uma ou outra pessoa, sem saber exatamente a procedência e muitos problemas podem ocorrer. Como toda cirurgia, apesar de ser uma cirurgia super segura, com baixo índice de complicações e que a grande maioria dos pacientes saem extremamente felizes e satisfeitos, sem dúvida alguma a gente tem que tratar ela como deve ser. Como uma cirurgia de um porte, muitas vezes pequeno, mas que pode ter um grau de complicações maior caso você não esteja fazendo num local apropriado, adequado, com profissionais qualificados. O senhor acha também que essa febre, né, aumentando os números, todo mundo fazendo, é porque ficou mais acessível para as pessoas também isso? Sem dúvida. A primeira coisa que eu cito é o Brasil ser um país tropical, é um país onde tem muitas praias, né, a gente tem um litoral enorme, com lindas praias, então normalmente a gente tem o hábito de expor mais o nosso corpo, né, ao contrário de países de clima temperado, mais frios, né, sem dúvida alguma a gente está sempre mais exposto. Então o Brasil sempre, por esse motivo, se preocupou muito com a estética corporal. Um outro motivo é, sem dúvida, a acessibilidade. A classe média no Brasil cresceu bastante nos últimos anos, e essa ascensão da classe média trouxe um novo grupo de pessoas que não tinham acesso à cirurgia plástica, que hoje tem esse acesso bastante fácil, né. As cirurgias também, sem dúvida alguma, têm um custo que muitas vezes pode ser parcelado, algumas vezes, e a classe média tem condições, sem dúvida alguma, com o aumento da, vamos dizer, da classe média, com o aumento dos ganhos, de fazer uma cirurgia plástica, às vezes parcelando um pouquinho, eu acho que isso tornou mais fácil, sem dúvida, o acesso às cirurgias. Isso é muito bom, né. A gente gosta. E, doutor, fala um pouquinho do caso daquela modelo apresentadora, parece também que, sobre o hidrogel, né, que ela quase perdeu a perna aí, né, andaram falando, né. Na verdade, o que aconteceu, e aí um alerta, é que, no caso dela especificamente, como outros casos também, ela procurou uma profissional que não é médica, então a gente chama de um paramédico, para fazer injeção de substâncias para volumização, para aumento de volume, no caso dela, das coxas. Acontece que esse produto que foi utilizado, ela utilizou dois produtos, o hidrogel, que é famoso no Brasil, chamado de Aqualift, até, inclusive, quem faz a propaganda, se eu não me engano, do Aqualift, é o Gugu Liberato. É um produto da Ucrânia, ucraniano, é um produto que dizem que absorve em cinco anos, eu digo dizem porque é um produto muito recente no mercado mundial, ele é liberado para utilização apenas na Ucrânia, se eu não me engano, Rússia, Brasil, poucos países, porque tem poucos estudos sobre ele, e como tudo que tem pouco conhecimento a respeito, um follow-up pequeno, de poucos anos de utilização, você não tem muita credibilidade e, vamos dizer assim, você não tem uma previsibilidade de se esse produto é ou não seguro. Então, no Brasil, ele foi liberado pela Anvisa, foi liberado pela Anvisa para a utilização em pequenas quantidades, no caso, utilização, se eu não me engano, em torno de 5, 10 ml, só para pequenos preenchimentos faciais e estéticos. Houve essa liberação, mas muitos profissionais, principalmente os não médicos, que não estão muito instruídos e só pensam realmente em ganhar dinheiro, eles fazem em grandes volumes, em torno de 300, 400 ml em cada glúteo, o que pode ocasionar grandes problemas, como infecção, entre outras coisas. Então, o que ela teve foi um abscesso, foi uma infecção realmente localizada, que depois generalizou, evoluiu para uma septicemia, para uma sepse, então ela esteve internada, quase perdeu a vida, agora ela está, parece que, melhorando os seus parâmetros. Mas é realmente um alerta para esses pacientes que procuram profissionais não adequados, profissionais que não têm muita vivência dentro da, vamos dizer, da cirurgia, da medicina como um todo, e que fazem esse tipo de procedimento, levando um risco à vida do paciente, mesmo porque há, sim, como melhorar ou aumentar o volume de coxa e de glúteos e tudo mais, sem você necessitar fazer injeção de algumas substâncias, como silicone líquido, como PMMA, polimetilmetacilato, existem algumas formas seguras, mas muitas vezes elas procuram qualquer profissional e acaba levando, vamos dizer, a vida, às vezes, a um triz, né? Um risco enorme. Nossa, é um perigo isso mesmo. E essa outra forma de aumentar a coxa, o glúteo, seria o silicone? Com relação à volumização de glúteo e de coxa, existem duas maneiras muito, vamos dizer, realizadas no Brasil em forma de procedimentos cirúrgicos. Uma delas é a inclusão ou enxerto de gordura, que pode ser retirado de outras partes do corpo, indesejadas, né? Como flancos, costas, abdômen, e pode ser enxertada tanto no glúteo como em outras regiões. Porém, a gordura, muitas vezes, ela é, em parte, absorvida pelo próprio organismo. Então, você não tem uma previsibilidade de 100% de quanto vai permanecer. Então, muitas vezes, o paciente fica satisfeito, mas parte dessa gordura é absorvida. O bom da gordura é que, realmente, ela é retirada do próprio paciente, então não tem nenhum tipo de rejeição, né? A genética dessa gordura, dessas células, é a mesma do paciente, não tem como rejeitar, o risco de infecção é mínimo, desprezível. Então, é uma forma bem segura de se fazer o procedimento. Porém, não tem tanta previsibilidade. No caso, o implante, ou os implantes, ou as próteses de silicone, são mais previsíveis. Você coloca um volume e ela vai ficar e permanecer. Esses volumes são variáveis, obviamente, mas é muito seguro, porque o implante, ele é feito exatamente para qualquer eventualidade ele poder ser retirado. Ao contrário desses produtos como PMMA, polimetilmetacrilato, hidrogel, que são polímeros de poliamida, ou, entre outros, silicone gel industrial, que muita gente usa, o silicone, ele tem um invólucro, um envoltório, que segura e sustenta esse conteúdo e impede que ele se espalhe. E, na eventualidade de qualquer tipo de rejeição ou qualquer outra coisa, há possibilidade de ser feita retirada da maneira mais segura possível. Então, assim, é um produto feito para isso, produzido e estudado há muitos anos, quando a prótese foi criada em 59, pela Dalcorning, que é uma empresa americana. Desde então, ele é utilizado da maneira mais segura possível. Sem dúvida alguma, é um procedimento seguro, com uma previsibilidade boa, e tem sido procurado bastante, cada vez mais. Hoje, inclusive, eu fiz um procedimento de implante de glúteo, que tem sido mais popularizado ao longo do tempo, porque as técnicas evoluíram, e hoje o resultado é muito mais natural. Hoje é praticamente impossível você descobrir ou desconfiar que um paciente colocou uma prótese de glúteo. Então, são cirurgias que têm evoluído muito também, tecnicamente. Ai, que legal. Isso é o máximo. A mulherada adora. E, doutor, qual que é a plástica que mais você tem feito aqui no consultório? O que a mulherada mais procura, do que elas mais reclamam? Na verdade, bom, primeiro eu vou falar assim, em nível nacional, as cirurgias mais realizadas no Brasil e no mundo são implante de mama, prótese de mama e lipoaspiração. São as duas mais, sem dúvida alguma. No consultório, não é diferente. Normalmente, as mais procuradas são silicone e lipoaspiração. Mas eu cito também abdômen e mama, que também está muito relacionado com as gestações. Normalmente, as mulheres, depois das gestações, principalmente aquelas que engordam muito nas gestações, mais do que o recomendado, que é de 8 a 12 quilos, elas têm um estiramento muito grande dessa pele, uma distensão dessa pele. A pele acaba laciando, cedendo um pouco. Fica um grau de flacidez, um excesso de tecido. A mama normalmente cede. Ela tende a cair um pouquinho. Fica uma certa flacidez abdominal. Às vezes, gordura, quando a paciente engorda demais na gestação. E isso também traz muito a paciente que está com baixa autoestima para o profissional cirurgião plástico. A partir daí, ele tem que fazer uma avaliação e ver qual o melhor procedimento indicado. No caso de gordura, com a pele firme, boa, de boa qualidade, sem excedente, sem excesso, só a lipoaspiração é mais simples e é mais recomendada. No caso de uma paciente que engordou muito ou que teve uma gestação e estirou demais essa pele abdominal ou, no caso das mamas, desenvolveu estrias e tudo mais, a maior indicação é a retirada do excesso de pele com a abdominoplastia, que é a dermolepectomia ou a plástica das mamas, que é feita através da pexia da mama, que é quando você só levanta a mama retirando pele, ou a redução da mama, quando tem muito conteúdo, quando é uma mama muito pesada, quando você tira recheio da mama, um pouco do conteúdo dela, e também você vai tirar um pouco de pele para, vamos dizer, embrulhar, envelopar essa mama da melhor maneira possível e conseguir alcançar o melhor resultado possível. Então, essas duas regiões, sem dúvida, são as mais procuradas. É mama e abdômen, muitas vezes, relacionado realmente às gestações. Eu percebo, assim, na mulherada mesmo, que as maiores queixas são sempre a barriga, a barriguinha vem, com aquela barriguinha, ou mesmo a mama, que é mais... São as duas partes, acho que, mais incomodas mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. São as duas mais procuradas. No caso, só a prótese é mais recomendada para garotas que não têm muita mama. No caso aí, muitas meninas, às vezes, a partir dos 16, 18 anos, já procuram cirurgião plástico. A gente tem que fazer uma avaliação para ver se essa mama ainda não vai crescer, se essa mama já está na hora de ser feita a cirurgia. Então, é feita a avaliação, onde a gente vai ver exatamente qual o potencial de crescimento dessa mama, o grau de desenvolvimento dessa mulher, se já pode ser ou não indicado. Então, não tem uma idade certa, né? Mas, muitas vezes, você pode indicar a colocação do implante quando você percebe que, realmente, aquela mulher não vai desenvolver praticamente nenhum conteúdo mamário. Isso é muito comum, principalmente, em garotas jovens que têm essa genética, ou que mães também não têm muita mama. Mulheres magras também, porque um dos conteúdos da mama é a gordura. E sendo magra, sem dúvida alguma, o preenchimento da mama, ele é menor, ele é reduzido. Nesses casos, só a colocação do implante. Quando tem flacidez, aí sim, você tem que fazer a retirada da pele. É isso que tem que ser analisado, se tem ou não a necessidade. Quando se retira a pele, é claro que tem uma cicatriz que tem que ser feita, que eu falo que é sempre a costura, né? É a costura da roupa. É onde você vai pegar e vai fazer os ajustes dessa pele, da mama ou do abdômen, para poder fazer, modelar, esculpir esse corpo. E a partir de que idade já pode estar fazendo cirurgia plástica? Tem exato uma idade. Existem alguns critérios que a gente segue, por exemplo, para a orelha em abano, a partir de sete anos. Por que essa idade? Porque a partir dos sete anos, orelha em abano, a orelha já está praticamente toda desenvolvida. Depois dos sete anos, ela vai crescer mais 5%. 95% do desenvolvimento da cartilagem da orelha é feito até os sete anos. Na velhice cresce só partes moles, como o lóbulo, entre outras coisas, mas a cartilagem dela até sete anos. Então a criança já pode operar. Isso evita o bullying, né? Que existe muito hoje, hoje é muito falado. Não é da minha época, mas na minha época não existia esse tal de bullying. Mas hoje ele é muito falado e sem dúvida alguma, a criança sofre isso a partir dos sete anos, quando os amiguinhos já começam a perceber uma orelha mais, vamos dizer, acentuada, um pouquinho mais aberta. Outras coisas, como prótese de mama, a gente tem que aguardar o desenvolvimento natural da mama. Então, primeiro forma o broto mamário. Esse acompanhamento é feito, obviamente, com o ginecologista. E se a paciente já menstruou há mais de dois anos, realmente não tem volume nenhum, já houve um certo desenvolvimento, mas sem volume dessa mama suficiente para compor, para esse componente. A garota está com uma baixa autoestima, tem já a liberação dos pais, não tem nenhuma restrição de fazer antes dos 18 anos. Então, algumas mulheres podem sim fazer antes dos 18 anos, contanto que, vamos dizer, que sigam todos esses critérios que eu citei para você. Então, seguindo tudo isso, não tem contraindicação, pode-se iniciar antes dos 18, sem dúvida alguma. Muito legal. Adorei, doutora, a entrevista. A gente tem muito ainda, muito mais coisa para se falar, para se explicar, mas a gente vai agendar um outro dia e a gente marca, e a gente fala sobre outros temas também. Legal. A cirurgia plástica realmente tem muitos temas interessantes e tem muitos mitos também que têm que ser desmistificados. tem muita coisa que se fala, muita gente falando muita coisa e pouco conhecimento. Então, realmente é uma coisa séria, é uma profissão maravilhosa, mas, sem dúvida alguma, como toda cirurgia tem os seus riscos e, por isso, você tem que estar em boas mãos, tem que saber procurar o seu profissional, investigar sobre ele, procurar sobre a sua formação, é uma coisa séria, é uma área muito bonita, vamos dizer, dentro da medicina, e, como toda a área da medicina, ela é nobre, mas precisa ser levada muito a sério. Os temas são infindáveis, não terminam. Quando você quiser, eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Obrigado aos telespectadores, obrigado a vocês também da equipe. Espero que vocês retornem, eu estou à disposição. Com certeza, doutor. Obrigada mesmo pela entrevista e a gente volta. Obrigada. Um beijo, pessoal. Luda Cury faz quiches maravilhosos e brigadeiros gourmets também, de dar água na boca. Então, faça agora mesmo a sua encomenda para o Natal. E Leclat, centro de estética, é especializada em maquiagem definitiva. Ela faz sobrancelha, os olhos, fica tudo um luxo. Eu fiz e amei. Então, eu recomendo Leclat, centro de beleza, para você se cuidar. Agora, a gente vai conferir uma matéria lá na loja da Mariana M, mostrando todas as novidades para o Natal. Oi, pessoal. Estou aqui hoje na loja da Mariana M, para mostrar para vocês todas as novidades agora de fim de ano, para as suas crianças passarem o Natal e o Réveillon. Lindas, lindas, lindas. Né, Mi? Tudo bem com você? Sim, cá. Tudo bem. E vocês? Tudo bom? Tudo jóia, graças a Deus, Mi. Então, mostra para a gente tudo, tudo, tudo que tem de lindo aqui na loja. Bastante novidade, bastante variedade, começando pela linha bebê. Olha que gracinha. Que coisa mais linda, chiquérrimo. Olha o detalhe das costas. Muito chique, Mi. Lindíssimo. Esse acompanha a faixinha. Mãe, já não precisa se preocupar com o acessório. Ah, é, porque combina. Olha, é da mesma estampa do vestido. Que show, lindo. Agora, para os meninos, olha isso. Com suspensório. E o detalhe da camu-camu, uma vaquinha. Ai, que bonitinho. Demais, demais. Lindo. Amei. Para o fim de ano ainda, olha, uma roupinha mais social, mais bonitinha. E olha que show, meninas poderosas. Olha o tamanho disso. Eu nem curto onça, né? Esse daqui é o meu preferido. Ai, que coisa linda. Adoro. Adoro um vestidinho malha, às vezes alguma coisinha assim mais dia a dia, uma festinha durante o dia com tapa-fralda. Ai, tá lindo. Super gostoso. Uma malha super gostosa da Hello Kit, que as meninas adoram. Bastante variedade, cá. Olha os macacões também, que lindos. Olha esse, que chique. Porque criança, a gente sempre precisa de uma manguinha assim à noite. Tá lindo. E as cores do verão, esse macacão também. Mas tem para os maiores também. Olha as novidades. Olha que quase dá para a gente, gente. Que lindo. Olha. Olha esse em tela. Esse aqui, olha, no corpinho, fica linda a transparência. Cá, na frente e atrás. Maravilhoso. Esse tom de verde também tá um luxo. Olha para passar o Réveillon. Com tudo. Uma graça esse da Vick Vick. Veste muito bem. Tão usando a jardineirinha. Agora voltou com tudo, né? É verdade. Voltou mesmo. Até para as maiores. Olha a menorzinha. Cá, floral. Ai, que lindo. Esse aqui hoje, super novidades da PUC. Da PUC, no floral, que a Maometo sempre fala no programa que está com tudo. Tá lindo. Lindo, lindo. Mesmo para passar o Réveillon. Tá um show. Olha esse daqui. Esse daqui, ele tem uma mistura. A rendinha, a telinha, que tá super modinha e brilho. As meninas amam brilho. Todo mundo adora um brilho. E olha o detalhe, a regulagem. A bermudinha, ela é ajustável. Ah, isso é bárbaro. Isso é ótimo. Sempre gostei dessas bermudinhas reguláveis, assim, para o Fernandinho também, que ele sempre foi mais fortinho. Então, precisava regular. Olha esse. Tucato. Que confortável. Nada dorzinho. E olha o detalhe da sainha. Toda em tule. Meu Deus, adoro tudo, tudo, tudo. E aí, esse de onça. Lindíssimo. Esse de onça para quando a Lala crescer. Olha a cara dela. Achei a cara da Lala. Olha que coisa mais linda. Depois tem assim. Esse daqui é da Infantilândia. Também é novidade. Recebemos ontem. Nossa, muito chique esse. Muito chique esse azul marinho aqui. Lindo. E finalizando esse daqui. Nessa linha maiorzinha. Todo com brilho também. Todo em paetê. Brilho, paetê, pedras. A gente adora. Quanto mais melhor, mais bonita, mais elegante. Adoramos. E agora as sandalinhas. Muitas novidades. Essa daqui é só uma pequena amostra do que a gente recebeu. Olha só a linha da Clean. Veio com tudo agora. Nossa, e vai até que numeração esses? De qual a qual? A maioria vem até o 34. Esse estilinho é do 28 ao 34. Algumas até o 36, cara. É, porque se for 36, a gente também usa, né? Olha para as bebês combinando corzinha neutra. Com brilhozinho bem delicadinho. Depois tem assim. Olha a Birkin que voltou com tudo. Também muito confortável. É verdade. A Birkin está com tudo, tudo, tudo. É um sapato que fica bonito e confortável, né? Agora, essa daqui, ela está um show. Essa aqui a Mariana M pegou uma. Ficou linda no pé dela. É, só que vem até o 35. Calça o 36 não dá para mim. Ai, olha isso, mulherada. Que lindo para as meninas. Ou quem calça 35 dá para aproveitar. Essa veio do 28 ao 35. Então, assim, ó. É a idade que elas gostam de se sentir mais mocinhas. Então, além da beleza, ainda tem o saltinho, né? É, mas é um saltinho bem basiquinho, assim, ó. Que não vai na bela. Cá, agora eu vou voltar para a linha de Grandene. Para os personagens, que também está com bastante novidade. Vou puxar alguma coisa para vocês verem. Olha essa daqui da Barbie, que vem com o aplicador de strass. Ai, ela vem com o aplicador de strass? Ela vem com o aplicador de strass. Então, a criança veste os pezinhos e ainda sai bonitinho com o cabelinho arrumado. Olha só que chuchu. Ai, que máximo! Preciso de uma dessa, de aplicador de strass, para eu ficar com os strass nos cabelos, então, também, né? Monster High, Monster High com pochete. Então, é o presente e a sandália. Então, é legalzinho para você presentear ou para a criança mesmo, de casa, do dia a dia. É, exatamente. Porque, às vezes, a criança fala, ai, ganhei sapato e não sei o quê. Mas vem a sandália, que você vai estar linda, maravilhosa, poderosa. E mais a pochetezinha, que é um brinquedinho. Olha essa Minnie. A Minnie, ela vem com um pente, que é um espelhinho e vira acessório de cabelo. A criança pode se pentear e depois deixar ele de enfeite na cabeça. Verdade! Um pente que vira enfeite de cabeça? Sim! Tudo isso em um brinde só. Tem várias cores. Várias cores, não é só na vermelha. Ai, mas tá muito linda a sandália. Olha que linda! Bem bonita! Agora, se for um presente, agora para o fim do ano, Barbie, basiquinha, não deixa de ser Barbie. Ainda num precinho ótimo, R$ 27,90 essa linha. Outras cores também, tem acho que quatro opções de cores. R$ 27,90 só essa sandália linda e da Barbie. R$ 27,90, Ká? Eu não falo para vocês sempre que aqui na Mariana M você encontra para todos os bolsos. Olha esse para dar de presente, que bárbaro! E as meninas adoram! Barbie é tudo, né? Barbie lindíssima! Agora, olha essa linha aqui da Zaxi. Ká? Super mocinha, bem descolada, modinha as cores que tá usando agora. Ai, linda! Um cheiro! Um cheiro delicioso de sandália de tutti-frutti novinha. Delícia! Frozen! Tô super procurando também. Chegou agora a novidade para os meninos dos Vingadores. E depois, olha essa linha de croquinho, que gostosinho! Olha que legal! Também super molinho, gente. Não é aquele crocão duro, não. Super molinho, que legal! Olha, vários modelinhos! Um para cada dia da semana, né, Mi? Sim! E ainda tem para os meninos maiores também. Olha, Hot Wheels vem com óculos que tem a visão turbo. Ele acende. Olha só que legal, Ká! Eu preciso de um óculos turbo! Adorei essa ideia de óculos turbo que acende a luz. Isso é muito bom, a gente precisa enxergar direito. Olha esse do Ben Bé. Com mão biônica também. Meu Deus do céu! Mão biônica. Olê, vou puxar sua orelha! É boa para puxar a orelha. Mas aí tem muitas funções, eu acho. Ká, olha isso que chuchu! Novidade da PUC com a calcinha. Então ela já vem mostrando o forrinho, mostrando a calcinha. Mas pode um negócio desse, gente! Olha isso! Ai, que lindo! Depois tem para as mocinhas, mais teen, super modinha. Color, olha que graça! Tem essa daqui que tá super modinha, com os babadinhos também. Aquele tecido que a Mariana pediu para eu falar o nome direito. É Niu Premi. Preni. Niu Premi, que é um tecido aí que novo, super tendência. Você precisa ver que gostoso que é agora para o calor. Delícia, delícia essa saia. E essa aqui no Premi também, Ká, eu tenho por R$ 27,90. Olha que presente lindo! Para passar o fim de ano também. Nossa, super! Bem legal! Olha, lindo! Ótimas opções para você presentear neste Natal, neste Ano Novo também, para você já se vestir. Tem alguma coisa ainda aqui de piscina também, né? A sainha que acompanha o biquininho. Olha que gracinha, um show! Criança sai e já tá com a sainha certinha para ir para casa, para voltar depois. Depois, Ká, tem esse daqui que é aquele com proteção solar ainda. Olha, a calcinha com a blusinha. Olha que gracinha! Ótimo! E lindo, né? Olha só essa calcinha, que coisa linda! Outra cor de sainha com biquininho. Esse daqui da PUC também, com topzinho. Lindo, lindo! Mi, agora então passa para o pessoal o endereço aqui da loja, que é da Mariana M. Tem a outra também, a loja da Mariana M Malve, mas essa daqui é a Mariana M. Então, a Michele vai passar para vocês o endereço e vocês têm que vir conferir tudo, 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 hein? Mariana M, na rua Visconde do Rio Branco, 496. E lembrando também que hoje a gente focou o feminino, mas eu tenho muita variedade no masculino. O próximo programa vai ser voltado para os meninos, mais masculino. Isso aí, meninos! Aguardem! Obrigada, Mi! Um beijo, pessoal, e até mais! Tchau, tchau! Agora eu vou para um rápido intervalo e já já eu estou de volta. Erika Módulo Acessórios. Peças autênticas, modernas e exclusivas são palavras que definem a marca Erika Módulo. E se estendem a cada coleção, fascinando as mulheres. As joias, semi-joias e acessórios são escolhidas a dedos para que seus clientes tenham satisfação e as peças de maior qualidade e variedade. Se deliciem! Onde encontrar? Pelo telefone 98128-1900 ou 3621-3841. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto